E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! Na semana passada descobrimos qual é o melhor tipo Pokémon de todos os tempos. Se você perdeu, recomendo assistir. No início daquele vídeo, eu disse qual foi o critério que eu usei para chegar nesse resultado. E vamos usar os mesmos critérios para hoje definir qual é o pior tipo de todos os tempos. Mas, basicamente, o que a gente fez foi pegar os stats de todos os Pokémon totalmente evoluídos de um tipo, somar, dividir pela quantidade e chegar assim numa média para cada stat desse tipo. Então se bora, porque quem abre o top 7 de hoje é o Tipo Água. Esse tipo aqui é um dos mais equilibrados que existem, mas mesmo assim ficou entre os 7 piores. O Tipo Água tem uma média de 83.16 pontos base em HP. Os destaques aqui vão para o Eylord com 170 pontos base nesse stat, a Lomomola logo em seguida com 165 e Vaporeon, Lapras e Wilmer, todos os 3 com 130 pontos de vida. O ataque físico médio dos Pokémon do Tipo Água é de 88,97 pontos base na sua forma final. Destaque para Mega Gyarados com 155 pontos base no topo desse stat. Ele é seguido de perto por Primal Kyogre e Mega Swampert. Ambos têm 150 pontos base, menos 5 em relação ao vencedor. Na defesa física, a pontuação média é de 89,99. Os destaques vão para Closter com 180 pontos base e Toxapex com 152 pontos base. O ataque especial está nessa mesma faixa de pontuação. São 88,92 pontos base. O vencedor é ele, claro, Primal Kyogre e seus 180 pontos base. Ele é seguido pelo Ash Greninja e os seus 153 pontos. A defesa especial média dos Pokémon do Tipo Água é de 87,46 pontos. Primal Kyogre, novamente ele, lidera o ranking com 160 pontos base. Ele é seguido pelo Kyogre na forma normal, empatado com o Mantine, ambos com 140 pontos. E ainda temos Wishy Wash com 135. O pior stat do Tipo Água, sem dúvidas, é a Speed, a média de 70,59 pontos base. O líder, Barra Skilda, com 136 pontos. Bem perto dele tem o Ash Greninja com 132 pontos base. O próprio Greninja, na forma normal, 122 pontos base. E ainda o Inteleon com 120 pontos base. A sexta colocação ficou com o Tipo Elétrico. Aqui, o HP é o pior stat. São 72,03 pontos base médios para os Pokémon desse tipo na sua forma final. Os destaques são Lantern, com 125 pontos base. E Stunfisk, com 109 pontos. Ambos bem abaixo do normal. O ataque físico é de apenas 80,49 pontos. Destaque para Zeckon e seus 150 pontos base. E Electivire, com 123 pontos base. A defesa física consegue ser ainda pior. 79,13 pontos base médios para os Pokémon do Tipo Elétrico. Uau! Os poucos destaques elétricos nesse stat são a Lulangolem, com 130 pontos base. E o próprio Zeckon, com 120 pontos base. Agora o ataque especial dos Pokémon elétricos. Aí sim! Aí sim! 101,79. Uma média incrível. O líder é a Ultra Beast's Earth, com 173 pontos base nesse stat. Seguido por Megan Ferris, com 161 pontos. A defesa especial já tem algum respeito. 84,08 a sua média. Megan Ferris, novamente ele, é destaque com 110 pontos base. Seguido pelo Rotom, todas as suas formas possuem 107 pontos base na defesa especial. E ainda temos a velocidade. Os elétricos são famosos por serem muito rápidos. A média aqui é de 90,38. O líder é o Electrode, com 150 pontos base. Seguido pelo mítico Zeraora, 143. E Mega Manectric, 135 pontos base. Na quinta posição, temos o terceiro tipo elementar desse vídeo. O Grama. A soma total das médias dos stats do tipo Grama alcança 506,94 pontos. Esse aqui é mais um tipo bastante equilibrado. A média do HP é de 78,45 pontos base. Destaque pra Gobolt, com 123. E Among Us, 114 pontos nesse stat. A média do ataque físico é de 94,23. O líder, claro, mais uma Ultra Beast. Cartana, com 181 pontos. Seguido por Delmise, 131. Tapo, Bulo e Brelon, com 130. E Rilabum, com 125 pontos base nesse stat. A defesa física dos tipos Grama na sua forma final tem média de 88,84 pontos base. O líder é o Farrowthorn, 131. Seguido com 1 ponto a menos por Lifion, 130 pontos base. O ataque especial é ainda menor, com 84,41 pontos base de média. O destaque aqui é o Mega Septile, com 145 pontos base. Seguido pelo Mega Bomasnow, com 132. Na defesa especial, a queda continua. A média de 84,96 pontos base. Os líderes são o Mega Velossor e Eldegoss, ambos com 120 pontos base. Farrowthorn, 116, fica na segunda posição. E por fim, a velocidade. O pior stat do tipo Grama. A média de apenas 72,05 pontos. E o destaque vai para a Mega Septile novamente e os seus 145 pontos base. Ele é seguido por Shaming na forma Sky, 127. E por Septile, logicamente sem ser a Mega Evolução, com 120 pontos base, também nesse stat. A quarta posição ficou com o meu tipo favorito, provando que eu não levei em consideração o meu coração ou a minha opinião para montar esses rankings. O tipo Fantasma tem um total médio de apenas 506,54 pontos. E o seu lado negativo, sem dúvidas, é o HP. A média desse stat é de apenas 74,17 pontos base. Os destaques vão para Giratina, tanto na forma alterada quanto na forma origem. Ambos possuem 150 pontos base nesse stat. A mesma pontuação do Driftbleed. Na cola deles, temos mais um lendário, Lunala, com 137 pontos. A média do ataque físico dos Pokémon Fantasmas nas suas formas finais é de 88,91 pontos base. E o destaque vai para Mega Banette, 165 pontos. Seguido por Aids Lash, na forma Blade, claro, com 140 pontos. A média da defesa física dos Fantasmas é até surpreendentemente alta, 93,20 pontos base. O líder é The Blade, sim, The Blade, a pré-evolução do Aids Lash, com 150 pontos base nesse stat. Ele é seguido por Kofa Grigos e Runner Eagas. Ambos têm 145 pontos. Aids Lash Shield, 140 e Dusk Noir, 135. O ataque especial, que eu achei que fosse ser a maior média, na verdade não é não. 86,89 pontos para os Fantasmas nas suas formas finais. O destaque, é claro, não podia ser outro. Mega Gengar tem 170 pontos base no ataque especial. Ele é seguido por Necrozma na forma Dawn Wings, 157 pontos. E por Blasphalum, com 151 pontos base nesse stat. A defesa especial também é surpreendentemente maior do que o ataque especial, 91,54 pontos base médios. Aids Lash, com 140, também na forma Shield. Dusk Noir, com 135. E Rupa, na forma Confide, com 130, são os destaques desse stat. E por fim, temos a Velocidade, o ponto negativo do tipo Fantasma. Os mais rápidos Fantasmas de todos os tempos são Dragapult, com 142 pontos base nesse stat. E Mega Gengar, com 130. Abrindo o pódio do vídeo de hoje, temos o tipo Venenoso na terceira posição. A média total desse tipo é de 489,81 pontos. No HP, essa média é de apenas 76,85 pontos. O destaque é para o Eternatus na forma Eternamex, com 255 pontos base nesse stat. A segunda posição é novamente do Eternatus, só que na sua forma normal, na qual tem 140 pontos. O ataque físico médio dos pokémon do tipo Venenoso na forma final é de 86,45 pontos. O líder, Mega Bijun, 150, seguidos por Eternamax Eternatus com 115. Na defesa física, temos novamente ele, Eternamax Eternatus, com 250 pontos base. Ele é seguido pelo Toxapex e seus 152 pontos, quase 100 pontos base a menos. A média do ataque especial é de 83,03 pontos base. E assim como no tipo anterior, o líder é Mega Gengar. 170 pontos base nesse stat pra ele. A segunda posição, Pasmem, é novamente do Eternatus com 145 pontos. Mas esse aqui é na forma normal. A média da defesa especial é de 86,21 pontos e sim, tá ficando repetitivo. O líder é o Eternamax Eternatus com 250 pontos, seguido pelo Toxapex com 142. E a velocidade média do tipo Venenoso é 80,03 pontos. O líder é Mega Bijun, 145 pontos base. Ele é seguido por Mega Gengar, Crobat e, claro, eles não podiam faltar. Eternatus, e dessa vez, tanto na forma normal quanto na forma Eternamax. Todos esses pokémon possuem 130 pontos base nesse stat. O vice-título de pior tipo de todos os tempos fica com o tipo normal que muita gente acreditava ser o pior. Só que não, é o segundo. Sua média total é de 479 pontos redondinhos. A média do HP é de 87,15. E os destaques? Claro, Blissey e Chance. Com 255 pontos e 250 pontos, respectivamente. No ataque físico, a média sobe para 88,51 pontos base. Slaking e Red Gigas são os líderes. Ambos possuem 160 pontos base e habilidades incrivelmente horríveis que tornam seus usos inviáveis. Na defesa física, a média cai para 72,46 pontos. E foi difícil achar destaque aqui. Ficou para o Mega Aldino, 126 pontos base, seguido por Orcus, o deus pokémon, também conhecido como Arceus, que tem 120 pontos base nesse stat. Mas o pior stat do tipo normal é o ataque especial. São apenas 70,28 pontos médios. Grampa, Mega Pijote e Porygon Z são os líderes empatados. Todos eles possuem 135 pontos base. Na defesa especial, temos 77,14 pontos médios. Blissey, 135 pontos base. E Meloeta na forma área, 128 pontos base. São os destaques desse atributo. E por fim, a velocidade. 83,46 pontos médios. Destaque para Megalopane, com 135. Meloeta na forma pirueta, com 128. E Suelo na terceira posição, com 125 pontos base. Mas agora sim, fantasma! Chegamos na primeira posição! E aí, eu quero ouvir o seu palpite! Pausa o vídeo e comenta embaixo qual pra você é o pior tipo pokémon de todos os tempos. Já comentaram, né? Então aqui vamos nós! Porque o pior tipo pokémon é o... Tanananam! É o tipo inseto! São 469,89 míseros pontos totais médios. E o pior stat é o HP. Apenas 67,11 pontos médios. Os destaques são o BuzzFund, com 107 pontos. E Centiscourt, 100 pontos base. O que é pouco! Só que parece muito se comparado ao Shedinja, que possui apenas 1 ponto base nesse stat. Acho que já sabemos quem puxou a média pra baixo, né? Seguindo com o ataque físico, o maior stat desse tipo, que tem média de 91,61 pontos. Destaque para Mega Heracross, com 185. E Mega Pinsir, com 155 pontos base. A defesa física também é aceitável. A média de 84,46 pontos. O único inseto que puxa essa média pra cima é o Shuckle. Sua base de 230 pontos é incrível. Só que na segunda posição, temos apenas Mega Sizzle, Golissopod e Fortress. Todos eles com 140 pontos, seguidos por BuzzFund com 139. Agora o ataque especial. Aí ficou feio. A média é de apenas 70,80 pontos. Fica Volt e Feromoza são os destaques. São 145 e 137 pontos base, respectivamente. Na defesa especial, a média é de 80,54 pontos e o líder, claro, Shuckle. Shuckle, mais uma vez, puxa a média desse stat pra cima com seus 230 pontos base. Ele é seguido muito distante pelo Araquanid, que tem apenas 132 pontos base nesse stat. E por fim, temos a velocidade. O tipo inseto tem alguns dos pokémons mais rápidos de todos os tempos. Mas, mesmo assim, a sua média ficou em apenas 75,37 pontos. O líder, claro, é o Ninjaski com 160 pontos base. Ele é seguido pela Ultra Beast e Feromoza com 151 pontos base. E depois ainda temos Mega Beedrill e Axelgor, ambos com 145 pontos. Mas, agora sim, Fantasmas, por hoje é isso. E aí, acertaram qual é o pior tipo pokémon de todos os tempos? E querem mais vídeos como esse? Falando, por exemplo, de qual é o tipo mais rápido? Ou mais poderoso? Ou mais defensivo? Se sim, comentem aí embaixo. E não esqueçam do like no vídeo e de se inscrever no canal pra não perder os próximos episódios. Além de compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o sininho de notificações. Se puderem, me sigam também em todas as redes sociais. Elas estão aparecendo agora na sua tela. É só procurar meu nome lá que você vai me encontrar. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por Tudo Fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal.